No tag de volta e gurizada, vamos para mais um vídeo. Quero falar para vocês hoje sobre um jogador que já esteve no Grêmio, está com seu futuro quase definido e a gente vai falar aí o que está acontecendo neste momento com ele. Mas antes eu quero lembrar para vocês que o vídeo é patrocinado pela One X Bet, a casa de apostas que tem parceria com diversos clubes do mundo inteiro. Isso mesmo, e eles estão te dando aí 100% de bônus. É só você entrar no primeiro link, no comentário fixado, te cadastrar e depositar lá usando o cupom no tagfoot1x. Entra lá, faz o teu depósito, começa a apostar e começa a ganhar dinheiro, que a One X Bet é muito confiável e depois você saca no Pix a coisa mais fácil do mundo. Beleza, gurizada? Vamos falar então sobre ele. Ele é Eduardo Vargas. É isso mesmo, atacante gringo que já esteve aí no tricolor e foi depois de muito tempo, voltou para o Brasil e foi para o Atlético Mineiro. Embora o Galo tenha anunciado que pretende, de fato, contar com o Vargas para 2023, para esta temporada, o Bahia, que subiu da série B com o Grêmio, subiu em terceiro lugar no caso, ele insiste, o Bahia insiste em contar com o atacante Vargas, que vem sendo utilizado como titular na equipe do Atlético Mineiro, onde teve aí um aproveitamento melhor do que, obviamente, aqui no Grêmio. Aqui no Grêmio ele tinha tudo para dar certo, mas infelizmente deu errado. E agora o Atlético Mineiro está indo muito bem. E o perfil Planeta Galo declarou que a negociação é complicada, mas que existe a possibilidade de o chileno atuar pelo Bahia, que virou SAF recentemente e tem maior poder aí de investimento agora. Mas e aí, o que vocês acham? O Vargas indo para o Bahia não caberia hoje aqui no Grêmio? Será? A gente precisa de atacante. Qual a opinião de vocês quanto a isso? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Deixa eu trazer alguns valores dele. Vamos falar um pouquinho de valores, tá? O Bahia, tá? Foi um dos clubes brasileiros que virou SAF, como a gente já comentou, nesse ano de 2023. Um tipo de clube e empresa. Assim como o Vasco da Gama, o Botafogo e também o Cruzeiro. Este que teve 90% das ações do clube, no caso, né? Comprados aí por 400 milhões pelo Ronaldo. O Cruzeiro aí teve 90% aí nas ações, no caso, comprada pelo Fenômeno. Porém, o Bahia, sócios do clube nordestino, aprovaram a venda de 90% da SAF ao Grupo City. Aí que é o maior exponente, né? E é o Manchester City da Inglaterra. Cara, nada mais, nada menos, tá? O dono, né, do Grupo City é o próprio clube do Manchester City. Que é um clube que tá, mano, pelo amor de Deus, milionário, trilionário. E agora chegou, então, a cogitar a possibilidade. Também, né, houve, né, os papos, né, do Grêmio vira SAF. Mas, obviamente, a ideia não progrediu e não é um assunto que interessa essa gestão do Grêmio. Porém, com a possibilidade do Vargas voltar pro Grêmio, que poderia ter, né, já que ele tá indo, estão falando dele pro Bahia, por que não vir para o Grêmio novamente? Essa ideia é desaprovada pela maioria dos dirigentes. E, consequentemente, dos torcedores do Grêmio. Uma boa parte não gostaria do jogador. E os dirigentes ouvem a torcida. E é este o motivo aí que faz com que o Vargas se distancie do nosso imortal. Porque, com as polêmicas que teve do Vargas em campo e extra-campo, o jogador aí que é da seleção chilena não deixou lembranças muito boas aqui em Porto Alegre. Embora tenha tido bons momentos na sua carreira, né. O Vargas, que aí quem sabe no Bahia possa ter um desempenho melhor. Caso o Galo, né, resolva abrir mão, né, de um dos seus principais jogadores. Pelo menos, é o que mostra aí e o que se dizem nas redes sociais sobre a situação do gringo Eduardo Vargas. Comenta aí embaixo, gurizada, se vocês gostariam de ver o Vargas vestindo novamente a camisa tricolor do Grêmio, obviamente. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Fui!